E aí pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já de início, quero pedir com muita gentileza o seu like, que é mega importante. Caso seja novo por aqui também, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. A morte de MC Kevin ainda é um mistério para todo mundo que acompanhava o artista nas redes sociais e também amigos próximos ao funkeiro. Ontem, dia 16, domingo, o cantor teria caído do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Logo em seguida, o cantor acabou morrendo após não resistir aos ferimentos. O que mais tem chamado a atenção são as versões que apareceram para esse acidente. Muita gente que está acompanhando o caso se pergunta se isso teria sido um suicídio ou um homicídio. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Pois bem, Luiz Bat, do Cidade Alerta, da Rede Record, foi a fundo buscar informações sobre o que teria acontecido. Agora de noite, o apresentador do Cidade Alerta postou que tem uma nova testemunha que afirma ter visto a briga entre Kevin, a esposa e amigos no hotel e relatou também que teve até garrafa de vidro quebrada. O depoimento dessa nova testemunha, segundo Bat, aumentou a atenção na delegacia. Então galera, o que a gente sabe até o momento é isso. São muitas informações desencontradas, várias versões sobre o que teria acontecido com o MC Kevin. Infelizmente morreu ontem e as informações que a gente tem até o momento são essas.